Vamos compartilhar aqui a palavra do Senhor, gente? Nós estamos meditando aqui, nesse texto de Romanos, Romanos capítulo de número 1, a partir do versículo de número 14, o apóstolo Paulo diz que ele é devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso ele está disposto a pregar o Evangelho, também aqueles que estão em Roma, e ele diz, e não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então nós temos visto aqui, Paulo declarar aqui nessa epístola de Roma, que ele foi alcançado pela graça de Deus, foi Deus quem o alcançou pela sua graça, não foi o seu esforço que tornou possível o alcance da graça, não, foi a graça de Deus quem o alcançou, e essa graça que o alcança é que torna possível que Paulo seja e faça o que ele tem que fazer. Mas Paulo diz que essa graça trouxe a ele um sentimento, qual é o sentimento? O sentimento de dívida, e dívida para com Deus? De maneira nenhuma. Paulo diz, eu estou me sentindo e devendo as pessoas, gente que como eu, carece da graça, carece da misericórdia, e foi alcançado por ela, foi alcançado pela graça, foi alcançado pela misericórdia, e agora eu preciso também alcançar outras pessoas com a mesma graça, com a mesma misericórdia. Gente que como eu, carece do favor e da benevolência de Deus. E aí Paulo vai dizer que ele só pode pagar essa dívida, só pode pagar essas pessoas, não a Deus, mas as pessoas, através do Evangelho. E Paulo vai dizer, gente, que o Evangelho é o poder de Deus. Paulo não vai dizer que o Evangelho contém o poder de Deus, mas ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. E em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que o poder de Deus, em algumas instâncias, ele parece até mesmo curioso. Por quê? Porque o poder de Deus é o Evangelho, e o Evangelho é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é a mensagem de que Deus, na pessoa do Seu Filho Jesus, verdadeiro Deus, se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como diz João, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E que sendo encontrado Jesus em figura humana, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí o texto de Isaías vai dizer para mim e para você que ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53, versos 4 e 5. Então olha que coisa curiosa, por quê? Porque o poder de Deus é demonstrado na humanidade do Filho de Deus, sendo ele esmagado pelos nossos pecados. Aí você pode dizer, mas isso é poder de Deus? Um homem crucificado, xingado, insultado, preso numa cruz, abandonado pelos seus discípulos, sem alguém que pudesse socorrê-lo, isso é o poder de Deus? O apóstolo Paulo também vai dizer na sua primeira carta aos coríntios que o Evangelho é a sabedoria de Deus. Então gente, o Evangelho, a mensagem a respeito de Cristo, não é só o poder, mas ela é a sabedoria de Deus. E Paulo diz que ainda que a sabedoria de Deus pareça loucura, ou ainda que o poder de Deus pareça fraqueza, a fraqueza de Deus, de acordo com Paulo, é mais forte do que a força dos homens. e a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Isso é impressionante, né? Como que pode? Paulo diz, gente, eu preciso pagar as pessoas e eu só posso pagar as pessoas com o Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus. E ainda que esse poder pareça ser um poder fraco, Paulo diz que a fraqueza desse poder ainda é mais forte do que o poder dos homens, a força dos homens. E ainda que esse Evangelho pareça loucura, ainda que essa mensagem que diz ser a sabedoria de Deus pareça ser loucura, na verdade, essa loucura é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Paulo diz, olha, eu fui alcançado pela graça. Essa graça provocou em mim um sentimento de dívida não para com Deus, mas para com as pessoas. E agora eu estou atrás dessas pessoas para pagar a dívida para com elas. E para pagar essa dívida mediante a exposição do Evangelho, mediante o poder de Deus. Esse poder que pode parecer ínfimo, pode parecer pequeno, porque é ilustrado na mensagem na vida do Filho de Deus, que foi crucificado, morto, que foi sepultado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu aos céus e está assentado à direita de Deus. Essa mensagem, esse poder, ainda que pareça fraco aos olhos dos homens, porque é um poder que se trata de um homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, de um Deus que em forma humana foi pregado numa cruz, ele é suficiente e ele é eficiente para transformar a vida de pessoas. Eu posso dizer isso para você porque o Evangelho mudou a minha vida, ele transformou a minha história. Ter tido esse encontro com a pessoa do Filho de Deus mudou radicalmente quem eu sou. Sabe, apesar de ter nascido na igreja e ter sido criado nos princípios do Senhor, um dia eu também precisei me deparar com Jesus Cristo e perceber que talvez exteriormente eu podia me orgulhar, mas interiormente o meu coração também necessitava e carecia da graça e da misericórdia de Deus. E eu tive que entregar a minha vida a Cristo, né? A ação do Espírito me convenceu de que a melhor coisa que eu poderia fazer era me render ao Senhor Jesus. E rendido a Cristo, então, a minha vida nunca mais foi a minha. Que essa graça que alcançou o Paulo possa alcançar a tua vida hoje. que essa graça que o capacitou a ser quem ele era e a fazer o que fazia possa capacitar você também. Mas que ela possa despertar em você esse sentimento de responsabilidade e que por meio da pregação do poder de Deus que é Cristo Jesus, vidas possam ser transformadas através da sua vida para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Coisa boa poder estarmos juntos aqui. que o nosso tempo está quase acabando mas eu quero profetizar que você será também um instrumento da graça de Deus. Ou você que me assiste ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo que nessa hora você possa ser em nome de Jesus impactado por essa mensagem que parece loucura e parece fraqueza mas que na verdade é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê como diz Paulo primeiro do judeu e depois do grito. Tá bom?